Um, dois, dois... Um, dois, três, quatro! Um, três, dois... Vamos lá galera! Bora, 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 bora! Bota a Lumberóbica que eu não quero dançar! Vou dançar, hein! A primeira Lumberóbica é minha, pode botar aí! A Lumberóbica é mineral, a Lumberóbica! Você vai ficar legal! Pai, 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 Pai! O que é 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 Sobe! Carol! Carol! Revolência! 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 Atação aí! A música do verão! Revolência! 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 Calma minha galera! Essa é a questão! Minha minha! A gente está empatada! Revolência! Olha a chuva! 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 Olha o céu! Olha o céu! Que choveu! O cabelo encolheu! Choveu! E choveu! Cabelo encolheu! Choveu! Cabelo encolheu! Olha a chuva caída! Luana está chorando, Luana não está presente, mas eu estou representando Luana. Luana está chorando! Não tem uma foto! A foto não é porque ele não tinha? Quem assim... Aba, vem aqui! Vamos ligar o som... É superior, pode entrar no globo. Está conoce, não é? Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, Lorena, dá tchau, dá tchau Chico.